Mas, além disso, Diego, aqui no curso, por esse professor e pela nossa equipe, você teve o suporte das suas primeiras dúvidas, esses primeiros passos, que como você nunca tinha feito, gera-se essa dúvida, né, Diego? Você teve... A minha dúvida... Você teve aqui, como é que foi? A minha dúvida mesmo foi quando eu peguei a primeira nomeação e era para fazer a primeira perícia, o laudo. Isso eu posso dizer que foi perfeito. Depois que eu fiz o laudo, o nosso primeiro laudo sempre não é... É meio esquisito, né? Não é lá essas coisas. Tem que passar por uma avaliação. Passei com o Samuel e ele... O Samuel, um dos professores aqui, assistentes conosco, e ele te deu todo o suporte, Diego? Deu todo o suporte. Eu estou respondendo os quesitos, tudo foi perfeito. Obrigada. Obrigado.